O céu se cobre aqui de nuvens carregadas Eu vejo a tempestade se aproximando As folhas dançam em círculo pelas ruas e estradas E assim desorientam de muitas crenças Eu posso ver o fogo da paixão Incendiando a raza e a razão A noite me leva ao sol, luminoso da manhã A vida nos reza, espera na escuridão Vendo sombra e destruíça em cada canto deste país Minha medo, podemos e seus afins A lua exige e brilha, Luiz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz O céu se cobre aqui de nuvens carregadas Eu vejo a tempestade se aproximando As folhas dançam em círculos pelas ruas e estradas E assim desorientam de muitas crenças Eu posso ver o fogo da paixão Incendiando a raza e a razão A noite me leva ao sol, luminoso da manhã A vida nos reza, espera na escuridão Vendo sombra e destruíça em cada canto deste país Minha medo, podemos e seus afins A lua exige e brilha, Luiz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz Eu posso ver o fogo da paixão A lua exige e brilha, Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz A noite me leva ao sol, luminoso da manhã A vida nos reza, espera na escuridão O vento sopra e destruíça em cada canto deste país Minha medo, podemos e seus afins A lua exige e brilha, Luiz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz A lua exige e brilha, Luiz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz Luiz da gente, porque Deus quis Semente do novo, fazendo o povo feliz que nos acompanham aqui no canal da Resistência, que nos acompanham também na nossa página do Facebook, na nossa página do YouTube. Olá, Billy Hang. Olha só, queridos companheiros e companheiras, por gentileza, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não nos informou a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, você pode nos informar, você pode nos informar também da onde que você acompanha a nossa transmissão e colocando junto a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. Vamos ver a hashtag Fora Bolsonaro. E eu quero ver também você poder nos informar a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão. Estou organizando algumas questões técnicas aqui, gente, para a gente poder abrir a nossa transmissão com força. E, evidentemente, que todos vocês que estão ligados conosco possam nos acompanhar. Muito bem, gente. Vamos ver as notícias da tarde, vamos ver as notícias de hoje. Vamos lá, então. Vamos ver o que nós temos de novidade aí na conjuntura do dia. Rodrigo Maia, Bolsonaro desorganiza e gera insegurança. Como presidente, cada vez mais ele vai para o enfrentamento, desorganiza e gera insegurança. Eu acho assim que o Bolsonaro, gente, ele está cada vez mais para uma linha de isolamento e para uma linha, eu diria assim, quase uma linha kamikaze, né? Eu diria quase que uma linha kamikaze. O que ele fez ontem, gente, o que ele fez ontem é muito grave, né? Não sei se vocês sabem dessa história, mas os nazistas, eles usavam o copo de leite como uma demonstração daquilo que eles chamavam da supremacia branca, o branco puro. E ontem, durante a live do Bolsonaro, ele e todas as pessoas que estavam na mesa num determinado momento pegaram o copo de leite. E o cara, aquele da Terça Livre, o Alain, aquele que é um dos chefes do escritório do crime, também, num outro canal, no mesmo horário, fazia uma live e mostrou um copo de leite branco. Um copo de leite branquinho. Ele disse assim, para os entendedores, para os entendedores, Fátima Leonardo, essa mensagem vai ser compreendida, né? Então, o que eles fizeram ontem foi um ato nazista. O que eles fizeram ontem foi um ato nazista. Tanto é, gente, que o Instituto Brasil Israel, ontem, publicou uma nota dizendo que de vocês ofende a memória das verdadeiras vítimas do nazismo. E não enganam ninguém. Instituto Brasileiro Israel. É um negócio, é uma coisa de uma gravidade. Uma coisa de uma gravidade, gente. É inominável, assim, é inominável. Esses caras, eles estão flertando com aquilo que tem de pior. Eles estão flertando com aquilo que tem de pior. Eles estão flertando com a escória, gente. Com a escória, né? Então, infelizmente, nós estamos assistindo uma escalada autoritária de irresponsabilidade histórica que não pode ser, de forma alguma, ignorada por nós. Ou tratada como um fato qualquer, né? O Bolsonaro, cada vez mais, ele revela a sua face mais cruel, a sua face mais deletéria, né? Uma figura desprezível. Uma figura que efetivamente não merece um dia ter recebido a confiança do povo brasileiro para ser eleito presidente da república. Então, o Bolsonaro é uma figura perigosa, né? É uma figura perigosa. Quanto mais aquado ele está, mais perigoso ele fica. Porque ele vai se isolando. Ele sabe que o cerco está se fechando. E ele sabe que, cada vez mais, né? O cerco vai chegando perto dos filhos dele. Por conta disso, essas atitudes violentas, essas atitudes agressivas de parte dele vão se tornando cada vez mais corriqueiras, né? Essa é uma forma que ele tem. Paulo Ritter, como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Quem ainda não colocou a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não deu like, dê um like para a gente poder saber, né? As pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos aqui um belo público, né? Mas podemos alcançar ainda maior número de pessoas na medida que nós colocarmos aqui as nossas hashtags. nós colocarmos aqui as pessoas a poderem estar integradas conosco com todo o esforço que nós estamos fazendo, né? Vamos dar mais uma olhadinha o que nós temos das notícias de hoje, né? Instituto Brasil-Israel condena o uso de referências nazistas pelo governo Bolsonaro, né? Haddad disse sentir nojo de Bolsonaro que fez um gesto de supremacista branco após a morte de negros. Menino João Pedro malhado pelas costas. George Floyd asfixiado nos Estados Unidos. Bolsonaro tomando leitinho com Alain dos Santos para brindar supremacistas brancos. Escreveu o ex-prefeito de São Paulo no Twitter, né? Eu digo uma coisa para vocês, gente. O... O... Esse episódio que está acontecendo nos Estados Unidos é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave, né? Os Estados Unidos é um dos países que de forma mais aguda de forma mais intensa esse tema, né? Da discriminação do preconceito racial ele é muito presente na vida dos americanos, né? A maneira como a polícia historicamente em alguns estados os Estados Unidos é um país que enfrentou uma guerra, né? Quer dizer, a guerra da secessão dos Estados Unidos ela teve como pano de fundo principal a luta, né? A luta pela abolição da escravatura. Quer dizer, alguns estados americanos eles se insurgiram contra o governo federal porque eles não aceitavam o fim da escravidão. Né? E esses estados eles são estados que até hoje têm uma forte presença naquilo que eles chamam dos supremacistas brancos. e essa gente esses supremacistas brancos são figuras que têm uma enorme identidade com as ideias do Donald Trump e é muito parecido é muito parecido com a maneira como eles se comportam aqui no Brasil, né? E quando houve essa morte brutal essa morte brutal o policial ficou nove minutos nove minutos com o joelho em cima do pescoço né? Desse desse senhor de 46 anos e e essa morte né? Que que foi tão cruel ela virou né? Um grande movimento político e o Donald Trump e o Donald Trump ele postou no Twitter uma frase que era uma frase utilizada foi utilizada por um policial fascista nazista na década de 70 que era a frase era a seguinte quando os saques começam as balas começam os tiros começam mais ou menos assim se alguém puder inclusive olhar a frase né? Quando as balas começam os quando os saques iniciam as balas começam né? Então o Trump o Trump ele traz traz um elemento que amplia ainda mais né? O conflito nos Estados Unidos né? do momento em que um policial branco de uma forma cruel mata uma pessoa as pessoas pedindo socorro o cara pedindo socorro ele ficou nove minutos nove minutos com o Boa Noite Mauro o joelho no pescoço do senhor até matar e o Donald Trump ele fica do lado do lado do lado daqueles que estão sendo acusados pelo racismo pela violência pela crueldade né? Então é impressionante gente porque ele vai lá quando começa o saques começa o justiço obrigado João Xavier foi isso eu acho aqui a frase né? Alguém postou aqui pra mim quero localizar aqui a frase né? Quando mortes acontecem na defesa quando começam os saques começam os tiros muito obrigado João Xavier foi essa a frase quando começam os saques começam os tiros essa é a frase que o Donald Trump utilizou quando começam os saques começam os tiros né? Então evidentemente que essa frase ela serviu como um elemento provocador de uma reação ainda maior por parte da população né? então é impressionante né? E o Bolsonaro gente o Bolsonaro tenta se comportar como uma espécie de como se ele fosse um representante do Donald Trump no Brasil né? Com toda a sua mediocridade né? Com toda a sua covardia né? Ele tenta né? De alguma maneira transformar né? Cada episódio desses num episódio de mobilização da sua base social ele tem uma base cada vez menor mas uma base cada vez mais radicalizada e ele tenta permanentemente manter essa base mobilizada né? se portando dessa maneira né? Fazendo com que as pessoas elas sofram as consequências dessa loucura né? Que é a conduta do Bolsonaro quem ainda não deu like por favor de um like quem ainda não curtiu pode curtir eu peço que vocês nos informem a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão me digam como é que tá chegando a qualidade do áudio como é que tá chegando a qualidade do som né? nós estamos obrigado César nós estamos nos aproximando de trezentas mil pessoas inscritas no nosso canal do YouTube né? Eu quero pedir que vocês nos ajudem a nós podermos chegar a trezentos mil trezentas mil pessoas inscritas no nosso canal do YouTube e agora você também pode ser membro do nosso canal né? Você pode ser membro do canal quando você é quiser né? Também participar de lives que a gente tá fazendo algumas lives que a gente vai começar a fazer pros membros do canal então eu peço que vocês e você também pode dar o superchat superchat também é outra forma de você ajudar o nosso canal ampliar ainda mais né? A força da nossa rede fazer com que a gente possa chegar cada vez mais longe com a nossa mensagem tudo isso são formas que você pode participar né? Celso Amorim subição do Brasil aos Estados Unidos é uma vergonhosa é vergonhosa e inútil o ex-chanceder Celso Amorim comentou que a proibição da entrada de pessoas que saem do Brasil dos Estados Unidos está sendo imposta pela falta de um governo soberano é isso gente quer dizer os Estados Unidos agora tomou a decisão que não aceita mais a chegada de brasileiros até os Estados Unidos ou qualquer pessoa que tenha passado no Brasil nos últimos nos últimos quatorze dias vamos colocar a hashtag somos setenta por cento é uma hashtag que foi lançada pelo Eduardo Moreira que é a hashtag do contra o fascismo somos setenta por cento coloque a hashtag somos setenta por cento Tarcísio lá de Tunópolis Santa Catarina né? coloque a hashtag somos setenta por cento né? que é a hashtag que o Eduardo Moreira lançou para a gente fazer um grande movimento antifascista no país né? antifascista no país né? falando aqui com meu amigo Vadir Damos falando aqui com meu amigo Vadir Damos que é o meu camarada meu parceiro que tem muito trabalho né? Somos setenta por cento vou colocar a hashtag somos setenta por cento vamos dar o like aqueles que ainda não deram o like né? Vamos nos dizer aí como é que tá o alcance da nossa transmissão quantas pessoas já deram o like né? para que a gente possa fazer com que a nossa transmissão possa chegar o mais longe possível né? quem ainda não deu o like pode dar o like eu tô vendo muito mais gente assistindo a nossa transmissão do que o número de likes nós temos nós estamos trabalhando para chegar a trezentos mil trezentas trezentos mil pessoas né? inscritos no nosso canal do youtube graças a vocês o canal da resistência cada vez mais ele é né? uma ferramenta poderosa de luta política de enfrentamento ao fascismo somos setenta por cento vamos colocar a hashtag aí somos setenta por cento Cacau né? Sandrinho Sandro Coelho né? Coloque a hashtag Yara Pinto vamos colocar a hashtag somos setenta por cento somos setenta por cento quero ver essa essa hashtag né? presente aí pra vocês vamos ver a música vamos ver a música aí gente a noite Vitor Lábis somos setenta por cento gente vamos colocar essa hashtag pra vocês pra vencer a falsa que se faz devolver toda a verdade e aí precisa mais que seu sol mais que a doice mais que silenciar A CIDADE NO BRASIL 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 DURO O GOVERNOR FEDERAL Avançará e fará o que tem que ser feito O que inclui usar o poder ilimitado das forças armadas e muitas prisões Escreveu Donald Trump no Twitter O presidente disse ainda que os manifestantes vêm de outros estados estão danificando o comércio casas e comunidade trabalhador O presidente vem atacando os ativistas desde sexta-feira quando os chamou de bandidos Numa mensagem no Twitter ele colocou os militares à disposição do governador de Minnesota e lançou a ameaça Quando os saques começam os disparos começam A frase foi retirada de um pronunciamento feito em 1967 pelo então chefe da polícia de Miami Walter Hardley um oficial branco O ex-agente de segurança ficou conhecido por implementar uma cultura de violência policial contra os negros durante seu mandato Então é muito grave muito grave a dimensão que está adquirindo essa essa reação né essa bonita reação essa forte reação né e eu vi o discurso de uma menina uma moça uma ativista negra um discurso extremamente emocionante um discurso mais um dos discursos mais bonitos que eu vi nesse último nesse último período quem ainda não viu esse discurso está na nossa página do Facebook tá também na nossa página do Instagram né vale a pena ver uma jovem uns dezessete dezoito anos fez um discurso lindíssimo lindíssimo né quem ainda não viu vale a pena assistir esse esse discurso né coloque aí gente hashtag somos setenta por cento somos setenta por cento somos setenta por cento né e é muito importante gente que a gente cada vez mais possa fortalecer né a nossa rede para que a gente possa eh demonstrar pra tudo e pra todos né Paulo Ritter como está a luta do cumprimento da lei federal de apoio às mil e pequenas empresas vereador Paulo Ritter de Canoas Paulinho eh nós votamos o texto principal na sexta-feira ainda não foram votados os destaques nós conseguimos votar o texto principal na sexta-feira agora o governo Bolsonaro ele não mostra nenhuma disposição gente nenhum interesse de eh valorizar né Leonardo Bastos mandou um superchat falando em bomba de cobalto como uma solução pro coronavírus eu não conheço muito obrigado pelo superchat sugerindo usar cobalto eu não não conheço muito não sou não sou uma pessoa da área da saúde portanto não não teria como responder de forma adequada essa esse 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 questionamento mas Paulinho então na 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 segunda ou na terça-feira a gente deve concluir a votação dos destaques eh desse projeto que tem por objetivo como eu já disse né atender a uma situação que já se transformou numa situação dramática que é a falta do apoio do governo federal né as micro e pequenas empresas que são aquelas que mais geram emprego e aquelas que até agora não teve nenhum nenhum tipo de apoio real né por parte do governo Giovanni tá dizendo que tem muitos grupos do Face pra denunciar o Facebook né eles tão muito acuado né gente eles tão muito acuado eles tão muito acuado boa noite João Pedro autista ensina a fazer desenho meu amigo João Pedro tá aqui nos prestigiando daquela esse paiva né então gente quem mais aí pode pode dá um like por favor dê um like quem mais pode compartilhar compartilhe quem quiser se inscrever no nosso canal se inscreva no nosso canal quem quiser ser membro do nosso canal também pode ser membro do nosso canal né nós temos aqui mais um superchat mais um superchat né Leonardo Bastos desavô do Bolsonaro tinha 69 anos na segunda guerra mundial ele tem vergonha porque a avó era negra eu não conheço essa história não conheço essa história dos né na origem né étnica familiar do do Bolsonaro tem uma notícia muito importante aqui gente que é essa aqui tudo aponta para uma crise diz Bolsonaro ao citar ações do judiciário sobre o governo a mensagem menciona medidas do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral do TCU da Polícia Federal né tudo aponta para uma crise mensagem publicada pelo presidente Bolsonaro nesse sábado de redes sociais afirma que tudo aponta para uma crise ao listar uma análise do do noticiário da empresa sobre os movimentos do judiciário do Tribunal de Contas da União sobre seu governo primeiras páginas dos jornais abordaram com diferentes destaques as decisões envolvendo a atuação do Supremo Tribunal Federal da Polícia Federal do Tribunal de Contas do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao governo Bolsonaro e o filho do Bolsonaro falou ruptura institucional ruptura institucional parece que hoje gente ele parece que ele hoje não estava na agenda e eles têm um helicóptero de Brasília em direção a Abadiana e ao que tudo indica foi desceu lá para ir para um lugar que é muito conhecido que fica na bela da estrada entre Brasília e Goiânia eu acho que foi ali no Gerivá ele teria pegado um helicóptero foi de helicóptero hoje junto com uma comitiva e esse Gerivá é um ponto de parada na estrada não sei se você se alguém aqui conhece o Gerivá e em função dessa dessa ida dele evidentemente que teve lá uma 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 concentração de gente né obrigado Leonardo Bastos novo membro do nosso canal Leonardo Bastos então ele teria saindo hoje com uma de helicóptero junto com uma comitiva chegando lá no Gerivá ele fez toda uma uma movimentação ele estava sem máscara agora é quase inacreditável né gente o presidente da república sem nenhuma agenda pega o helicóptero o helicóptero bote uma equipe de seguranças mobilice toda uma estrutura para andar 30 ou 40 km de helicóptero para ir numa lanchonete a lanchonete na beira da estrada e na realidade para dar mais uma demonstração do desprezo que ele tem né pela democracia pelo desprezo que ele tem pelo estado democrático de direito então não tem outra explicação né gente não tem outra explicação o cara sair daqui de helicóptero para ir visitar uma lanchonete visitar uma lanchonete acho que ele acho que foi o Gerivá pelas imagens que eu que eu vi né Bolsonaro insiste tudo aponta para uma crise o ministro da educação falou que é preciso mudar as regras da república né também uma clara demonstração de disposição de uma crise institucional né uma palestra que ele fez para um grupo bolsonarista chamado movimento Brasil conservador criou-se uma estrutura no Brasil como a gente resolve isso né tendo coragem de enfrentar a adição ideológica mudando as regras da república elas foram montadas para um sistema né ele questiona também a separação entre os poderes né vocês vejam que ele é eles cada vez mais ampliam ampliam os os sinais do desprezo que ele tem né pelo pelo estado democrático de direito pela democracia e assim por diante. quem ainda não deu o like por favor pode dar o like quem ainda não nos informou a cidade da onde acompanha a nossa transmissão nós ainda não temos o relatório do dia de hoje o número de novos casos do coronavírus quarta noite de protesto nos Estados Unidos deixando os mortos esposa de policial abusada de homicídio pega de divórcio, achei interessante essa notícia em vez de apazaguar Donald Trump inflama o país Bolsonaro causa aglomeração visitando lanchonete em Goiás Bolsonaro causa aglomeração e lanchonete em Goiás é um demicópito de Brasília bom tá gente tem mais alguma questão importante vocês podem me informar se temos algum fato outro fato importante relevante nesse momento da conjuntura a gente tá aí acompanhando junto com vocês tudo que tá acontecendo dia a dia todos os desdobramentos as mobilizações aí do cenário político do país e eu quero pedir que vocês realmente possam ampliar aí o alcance da nossa transmissão trazendo aí o seu like trazendo aí a sua curtida fazendo com que a gente possa cada vez mais ter o respaldo e ter o acompanhamento de tudo aquilo que tá acontecendo no Brasil de tudo aquilo que tá acontecendo no mundo nesse momento né vamos ver se temos alguma notícia nova aqui ainda à tarde eu acho que é isso né eu acho que é isso vamos ver se nós temos alguma outra notícia da tarde agora vou ver aqui última atualização coronavírus no mundo chegou a 6 milhões 115 mil 173 casos 6 milhões 115 mil 173 casos já tivemos até agora 369 mil 566 mortes no mundo 369 mil 566 mortes no mundo né ontem nós tivemos 125 mil novos casos no mundo 125 mil novos casos no dia anterior tinham sido 116 mil casos né ela 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 tá numa curva ainda de crescimento da doença no mundo uma curva de crescimento né nos Estados Unidos uma um número absurdo número de casos nos Estados Unidos 1 milhão 814 mil 477 casos quase 2 milhões de casos e os Estados Unidos já chegou a 105 mil 513 mortes 115 105 mil 105 mil 513 mortes isso é mais do que o total de mortes que ocorreu na soma na guerra do Vietnã e na guerra da Coreia junto né em segundo lugar no mundo número de casos aparece o Brasil com 469 mil 510 casos depois a Rússia 396 mil casos a Espanha 286 o Reino Unido 272 mil a Itália 232 mil a França 188 mil e a Alemanha 183 mil casos né então vejam vocês que o Brasil assumiu essa triste condição de ser um país com maior número de casos depois dos Estados Unidos e novos casos novos casos né o Brasil tem triste né triste papel triste desempenho de hoje ser o país com maior número de novos casos por dia no mundo maior número de novos casos por dia no mundo né ocorre no país né obrigado Leonardo Bastos mais uma vez Leonardo também ativo aqui participando da nossa live mandando vários superchats fundo de combate à pobreza em 14 dia 14 de dezembro de 2000 foi votado um projeto para criar um fundo de combate à pobreza na época foram 379 votos a favor e um voto contra o único voto contra adivinhem vocês de quem foi do Bolsonaro 379 obrigado Leonardo Bastos Leonardo tá meio ativo aqui participando da nossa live né quem ainda não não tá inscrito no nosso canal Maruzã boa tarde me digam a cidade gente digam a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão como é que tá chegando aí pra vocês a qualidade do áudio como é que tá chegando a qualidade do som e é isso aí gente eu quero deixar aqui um abraço pra vocês agradecer aqueles que acompanharam aqui a transmissão do nosso canal quem está no YouTube pode dar um like quem tá no Facebook pode curtir pode compartilhar coloque a hashtag fora Bolsonaro coloque a hashtag fora Bolsonaro Fernando tem catalão de Goiás né a Giovanna tá em Belo Horizonte que bom que tá bom na Holanda Lantin está na Holanda a Bruna Câmara está em Garopaba Santa Catarina o Isaac tá em Toledo do Paraná ligado conosco tá achei ele está no Rio de Janeiro o muito o Alexandre Silva Alexandre Silva está em Natal a Daniela está em Marau do Rio Grande do Sul a minha amiga Lessi Paiva está em Recife Sali Magnes está em Neópolis Sergipe o Francisco Carlos está em Salvador o Jupson está em Belém do Pará o Rafael está em Belo Horizonte né o César também está em Belo Horizonte a Nara Jucá minha amiga Nara Jucá deve estar lá pelo Acre o Jair Inácio está em Viamão no Rio Grande do Sul a Anne está em Triunfo na Paraíba na Paraíba Cândido está Cândido está em Fortaleza a Marlene está em Teixeira de Freitas Bahia é o Brasil inteiro que se encontra aqui conosco a Thelma está em Buenos Aires Buenos Aires o Carlos Roberto está em Aracaju a Maria Gomes está em Bituba Santa Catarina Lenin Kirchoff minha amiga Lenin Kirchoff está em Santa Maria o Aguambar está em Joinville o Júlio Lima está em São Cepé Rio Grande do Sul Anselmo está no Sergipe o Eugênio está em Volta Redonda a Nara Jucá está em Rio Branco do Acre a Cate está na Bahia em Morpará contagem em Minas Gerais nosso amigo Marco Antônio coloque em Somos 70% Somos 70% Raide está em Jaraguari Mato Grosso do Sul Jaraguari Mato Grosso do Sul Antoniaza está em São Francisco em Pernambuco a Letícia está em Niterói o Hilton está em Marquês do Pacotino em Ceará o Francisco está na Bahia ela é muito legal o Smith é o Brasil inteiro que se encontra aqui conosco a Sheila está em Pelotas Valdemir está no Recife e assim a gente vai indo tá bom gente um abração para vocês e deixar aqui para vocês o meu agradecimento ao Leonardo Bastos meu amigo Pelé de Sobradinho de Pelézinho meu amigo de Sobradinho no interior do Rio Grande do Sul o Pietro de Porto Alegre o Edson de Massachusetts nos Estados Unidos somos 70% boa noite companheiros e companheiras os Estados Unidos que é o Edson do Rio Grande do Sul que é e o São Paulo